O rap português marca o ritmo do quarto dia da Feira de Santiago. Neni, dona de uma voz inconfundível, sobe ao palco principal às 10 da noite. As canções da rapper e compositora portuguesa abordam temas como o racismo e o preconceito e procuram transmitir uma mensagem de paz. José Ângelo e Luís Portela levam a música ligeira ao palco encontros a partir das 9 da noite. No pavilhão Show Cooking, a noite está a cargo do chef Gato Batu, que apresenta especialidades da gastronomia francesa no âmbito da geminação de Setúbal com Bové. Hoje sugerimos que passe pelo stand do Croac, centro de recolha oficial de animais de companhia e, quem sabe, não resista a adotar um animal. Aproveite também o passeio no recinto para conhecer melhor a flora da Rábida, num projeto da Divisão de Espaços Verdes situado na rotunda da área institucional. Toda a informação sobre a feira é em munitrastubal.pt AOS 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 Amém.